E no Flamengo, hein? Nossa! O Flamengo tá contratando o Deus e o mundo, hein, gente? Quem que vai segurar esse Flamengo? Contratou o Léo Ortiz, que pra mim foi o melhor zagueiro junto do Gustavo Gomes no ano passado, do futebol brasileiro. Na minha opinião, os três melhores zagueiros do ano passado. Léo Ortiz, da equipe do Bragantino, Gustavo Gomes, do Palmeiras e Arboleda, como quarto zagueiro no São Paulo. Foram os três melhores zagueiros do futebol brasileiro e o Flamengo contratou o Léo, né? Tá chegando com reforço e parece que já vai jogar final de semana contra o Flamengo. Bora ver. Depois de uma longa negociação, que durou mais de três meses, Léo Ortiz enfim desembarcou ontem no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo por cinco temporadas. Só dizer que eu tô muito feliz e ansioso pra poder começar a trabalhar meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. O zagueiro de 28 anos, que estava no Bragantino desde 2019, vai custar 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais. E caso atinja metas coletivas, vai render mais um milhão de euros à equipe paulista. Esses últimos meses já foi de uma ansiedade muito grande porque deu pra sentir o tamanho da torcida do Flamengo e a repercussão toda que se deu nas redes sociais. E todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início, né? Então, tô muito feliz, ansioso pra que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar com meus companheiros, conhecer todo mundo. Depois de passar por exames médicos, Léo Ortiz vai treinar pela primeira vez com o elenco, hoje à tarde, no Ninho do Urubu. Lá ele vai reencontrar alguns ex-companheiros. Entre eles, Fabrício Bruno, concorrente direto por um lugar na defesa titular. O zagueiro fraturou o nariz após um choque na última partida contra o Madureira. A lesão pode abrir espaço para a estreia do novo reforço. Mas, para isso, a diretoria precisa correr para regularizá-lo a tempo de enfrentar o Fluminense, sábado, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Ele tem que ser inscrito até amanhã. O próprio é um baita de um zagueiro, porque o Léo Ortiz tem muita qualidade pelo lado esquerdo na saída de bola. É um jogador que vai... Olha, é um dado do futebol. Nós temos uma deficiência no mundo todo de zagueiros que jogam pelo lado esquerdo. Então, os clubes, no mundo todo, pagam milhões de euros, milhões de dólares quando surge um bom valor, um bom zagueiro que atue pelo lado esquerdo. A grande maioria atua pelo lado direito. Então, nós temos poucas... Eu acho que se fizer uma pesquisa também, eu já não sei te dizer o número de... Um comparativo de pessoas que são destras e pessoas que são canhotas. Eu acho que tem muito mais pessoas que são destras do que canhotas. E no futebol não é diferente. Tem muito mais gente que chuta com a direita do que com a esquerda. Então, quando você encontra um zagueiro de qualidade, que sabe sair jogando, que apoia, que é inteligente, que ocupa os espaços no momento que está atacando, mas que sabe também que tem a inteligência de atacante. Porque quando você encontra um zagueiro que tem inteligência de atacante, é complicado, tá? Complicado. Então, o Flamengo contratou um baita de um time, tem um baita de um time, um baita de um zagueiro, um bom treinador, que é o Tite. O Flamengo é um grande favoritaço. É óbvio que ninguém ganha de véspera, é óbvio que não. Essa questão do nome do time com grandes estrelas tem que se fazer valer dentro de campo. Eu já vi N equipes com muitos astros não darem certo porque ninguém corria. Então, o cara tem que ser astro, tem que ser estrela, mas tem que correr igual operário. Senão, não vai dar certo.